O projeto de lei proposto pelo vereador Eduardo Dallacosta do MDB pretende criar a Loteria Municipal de Pato Branco Estudos mostram que em média cada brasileiro investe 17 centavos por dia em jogos ou loterias Existiu por unanimidade uma aprovação lá no Supremo Tribunal dizendo que não é só competência da União trabalhar as loterias Então os municípios e os estados também tem essa capacidade de poder dentro dos seus territórios dispor desse serviço para a sociedade As apostas dentro do jogo responsável elas já vêm ocorrendo desde os princípios da humanidade E hoje em dia está muito difundida principalmente a questão das loterias esportivas nesses sites de apostas que a gente vê direto na televisão e nas propagandas Então com este projeto de lei e com a execução pela Prefeitura Municipal é uma forma de arrecadar mais recursos para a Prefeitura sem aumentar os impostos Os recursos arrecadados com as apostas serão utilizados para o pagamento dos prêmios e também para o município investir em áreas determinadas No Paraná, neste momento, também Foz do Iguaçu está propondo a criação da loteria municipal No ano passado os brasileiros gastaram 23,2 bilhões de reais em apostas da loteria Agora a proposta está sendo avaliada pelo Poder Legislativo aqui de Pato Branco para criar a possível loteria do patinho seria? O que será que os patobranquenses acham da ideia? Tem várias loterias, tem loteria de porquê tipo Eu acho que poderia dar certo, né? Acho que não tem... Mais uma opção Mais uma opção de jogo, né? A gente faz a fézinha às vezes no final da semana, na altura da semana que sabe seja algo a mais para poder, vamos supor, tentar a sorte, né? Seria uma boa Por quê? Porque ajuda mais, né? Fica mais fácil Fica mais fácil para a gente De repente aí o patobranquense feliz, aí com a possibilidade de ganhar na loteria Tranquilo, eu quase ganhei, hein? Quase ganhei, gostei, hein? Faz sempre a sua tesinha? Sempre faço, toda semana faço Gostaria da loteria do patinho? Sim, gostaria O projeto de lei número 50 de 2023 vai agora ser analisado pelas comissões da Câmara Municipal para depois dos pareceres ser apresentado ao plenário da casa Para o vereador proponente, Pato Branco, poderia sair na frente criando sua loteria municipal As pessoas vão às lotéricas na própria internet e fazem seus jogos, né? Mas esse dinheiro dificilmente fica na cidade, ele vai lá para Brasília, que é quem gerencia e os ganhadores são do Brasil inteiro Então é um dinheiro que sai daqui e dificilmente volta Então com uma loteria nos nossos territórios, o dinheiro permanece por aqui Os ganhadores serão da nossa cidade, vão estar investindo na nossa cidade comprando aí casas, fazendo empreendimentos O que movimenta todo o comércio local e ajuda no desenvolvimento da cidade como um todo E aí